Alugar um veículo é uma excelente opção para percorrer muitas partes da Península Ibérica, curtindo paisagens únicas e experiências incomparáveis, graças a uma coisa que o transporte público não oferece, a possibilidade de escolher o caminho e a liberdade de poder parar onde e quando você quiser. Bem-vindos a um guia completo sobre o aluguel de carros na Espanha e Portugal. Nele tentaremos responder as dúvidas mais comuns sobre o assunto e compartilharemos também nossa experiência de muitos anos alugando carros na Espanha e Portugal. Dividimos as dicas em três blocos. O que você precisa saber antes de reservar o carro, o processo da reserva e a atenção que você deve prestar durante a viagem. Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou Tony. Bem-vindos ao canal onde queremos que você seja mais feliz viajando pela Península Ibérica com a ajuda dos nossos vídeos e também dos nossos guias dedicados às principais cidades turísticas da Espanha. Com eles todos sai uma viagem perfeita à Península Ibérica. Se o propósito da sua viagem é visitar as principais cidades da Espanha e de Portugal, o aluguel de carro não vai ser uma boa ideia. As cidades europeias e, nesse sentido, a Espanha e Portugal não são diferentes. São aproveitadas melhor usando o transporte público, que costuma ser de bom a excelente. Há muitas restrições para o trânsito de veículos particulares nos centros das grandes cidades. E estacionar o carro vira uma dupla perda de tempo e de dinheiro. O carro se torna uma opção interessante, ou até imprescindível, quando a intenção é a de completar roteiros pelo interior ou à costa da Espanha, fugindo das cidades e focando nas estradas e nas paisagens. Só por mencionar partes da Península Ibérica que já contam com roteiros detalhados no canal, o carro é fantástico para percorrer a ilha de Lanzarote, os Pueblos Blancos na Andalucía, as Montanhas de Andorra ou as Montanhas de Aragão e as Vinícolas de La Rioja. Existe outro uso do carro de aluguel que, em casos muito específicos, pode valer a pena, para traslados de uma cidade a outra, de grupos de quatro ou mais pessoas. Pode ser que o custo de alugar um carro para esse deslocamento, incluindo o combustível e a taxa para devolução em outra cidade, acabe sendo menor que o custo de quatro ou mais passagens de trem ou ônibus. Você sempre vai ter que fazer cálculos para saber se essa opção compensa. Quando é melhor fazer a reserva do seu carro? Como as aerolíneas, as companhias de trem ou os hotéis, as empresas de aluguel de carros trabalham com preços dinâmicos. Quanto maior a procura, maiores os preços. Essa procura costuma crescer quanto mais próximo da data do aluguel, pelo que, em geral, compensa realizar a reserva com antecedência de meses mais do que de semanas. Há uma segunda razão poderosa para reservar antecipadamente e não está relacionada com os preços. Em um momento no qual a Espanha e Portugal vivem uma explosão turística nunca vista antes, quase todos os destinos turísticos mais procurados estão ficando sem carros de aluguel durante a temporada alta. Isto é especialmente crítico nas ilhas. As frotas de carros são limitadas e as companhias não têm como incorporar mais carros em uma frota que costuma ser definida no início da temporada turística. E os carros se esgotam. E quando esgotam, você só vai encontrar os carros que ninguém mais quis, ou seja, os mais caros. Se você está pensando em visitar as Baleares, as Canárias, os Açores, reserve o seu carro de aluguel com a maior antecedência possível. Com quais empresas alugar? Essa é a rainha das dúvidas e gera sempre muitas consultas no canal. Na verdade, não temos uma única favorita com a que sempre alugamos, mas, via de regra, costumamos alugar com empresas conhecidas, com algumas exceções que mencionaremos logo. Você está vendo na tela agora os nomes de algumas dessas empresas bem conhecidas. Falemos sobre exceções. Nas Ilhas Canárias, sempre reservamos com uma empresa local, SICAR. Nossa experiência foi sempre excelente, tanto em termos de serviço, como na qualidade dos veículos alugados. Na costa mediterrânea, já alugamos uma vez com uma empresa low cost chamada Weaver. E a experiência foi positiva. Está presente em vários aeroportos. E sempre evitamos empresas desconhecidas que oferecem preços inusualmente abaixo da concorrência, porque não tem jeito. Quase sempre há alguma treta envolvida em termos de cobranças ocultas ou serviço péssimo. Já vimos com quais empresas reservar. Mas onde indicamos realizar essa reserva? Você tem basicamente duas escolhas. Se você é fiel a uma empresa, se reserva sempre com a mesma e tem um certo nível no programa de fidelidade, pode que para você seja beneficioso reservar na web dessa empresa para aproveitar os benefícios do programa de fidelidade. Aqui estão nossos cartões dos programas de fidelidade da Avis e da Sixta, que na verdade estamos usando muito pouco desde que começamos a usar o Booking.com para nossas reservas de aluguel de carro. Agora, se para você o mais importante é o preço, pode valer mais a pena usar um comparador de preços como o Booking.com, porque o aluguel vai sair mais barato. E onde está a mágica? Booking, que é um gigante das reservas, consegue preços muito vantajosos das empresas de aluguel, porque realiza quantidades enormes de reservas. Basicamente é igual que uma agência de viagens. A agência de viagens que reserva mil quartos de hotel por ano consegue preços melhores do que o cliente que reserva apenas um quarto. Com o Booking e os carros, acontece igual. E outra vantagem está no seguro. Vamos falar logo sobre ele, mas uma das razões pelas quais sai mais barato reservar um carro no Booking.com é porque você paga o seguro mais barato. As empresas de aluguel de carros ganham muito dinheiro com o seguro que te vendem. O Booking também ganha dinheiro, mas só vende mais barato esse seguro. E vamos com uma comparação. Aluguel de vários dias no aeroporto de Sevilha. Escolhemos um modelo mais básico com as mesmas condições. Incluímos um seguro sem franquia com cobertura total, que inclui também danos aos pneus e rodas. Na web da Sixty, o custo total do aluguel foi de 449 euros. Na web do Booking, o custo total foi de 380 euros. Há muitas empresas e infinitas variáveis. O que indicamos que você faça? Compare sempre os preços na web da empresa de aluguel e em um comparador de preços. Booking.com é um parceiro de confiança do canal e por isso indicamos. É a mesma empresa com a qual você provavelmente já tenha reservado hospedagem em algum momento. Cada vez que alguém faz uma reserva de um carro, seguindo o link que vamos colocar no primeiro comentário embaixo do vídeo, levamos uma pequena comissão sem que o preço mude para você. Mas atenção, Booking não paga para a gente falar bem dela. Ou fazemos porque é a web que usamos para alugar carros e por achar que é uma ótima opção. Mas como já falamos, existem as webs das empresas. Escolha aquela mais conveniente para você. Pode ser que você já saiba por quantos dias vai querer alugar o carro. Mas preste atenção porque algumas empresas oferecem tarifas especiais para quem aluga um carro por um período específico de tempo. Bem, pode ser que alugar um carro cinco dias acabe custando o mesmo que alugar uma semana. Um aluguel de final de semana também pode sair mais em conta que esse mesmo número de dias durante a semana. Confira diferentes combinações de datas. Como é próprio a dois países muito turísticos, você vai encontrar empresas de aluguel de carros em quase todas as cidades e destinos turísticos, tanto de Espanha como de Portugal. Nas principais cidades, as frotas são muito grandes. E em lugares onde há aeroportos importantes, como Madrid, Barcelona, Lisboa ou Porto, você vai poder alugar tanto no aeroporto como no centro da cidade. Nos destinos turísticos das Ilhas Baleares, Canárias, Açores e Madeira, você também vai encontrar uma grande oferta de aluguel de carros. Às vezes, o aluguel no aeroporto sai mais caro que na cidade com algumas empresas. E ao contrário, vale a pena sempre comparar. Se você quer sair dirigindo do aeroporto, alugue no aeroporto. Mas se você já vai estar na cidade, compare o custo de alugar no aeroporto com o aluguel no centro da cidade. Pode ser que exista uma diferença considerável. Nos aeroportos maiores, as empresas mais premium têm seus balcões e frotas junto ao terminal. As empresas low-cost podem estar localizadas ao redor do aeroporto. Mas sempre vão oferecer um transporte como cortesia para chegar nelas. Se você tiver uma habilitação de algum país da União Europeia, só vai precisar dela e do seu documento de identidade para poder alugar. Se sua habilitação for de outro país, tudo vai depender dos acordos do seu país com Espanha e Portugal. A Espanha e o Brasil, por exemplo, têm um acordo. Pergunte também para a locadora se há alguma restrição ou exigência, como contar com a permissão internacional para dirigir. Em geral, as empresas de aluguel exigem que o motorista tenha uma idade mínima de 21 anos. Muitas cobram mais caro, por questões de seguros, quando o motorista é menor de 25 anos ou maior de 75 anos. Entramos no segundo bloco de dicas. Quando você encare a reserva, há uma série de questões que você precisa entender. Vamos lá! No primeiro lugar está a escolha do modelo do carro. É importante entender que muitas empresas não garantem um modelo específico de carro. Pode ser o modelo que você escolheu ou pode ser um modelo semelhante na mesma categoria de carro. Se você viaja com muita bagagem, tome cuidado para não alugar um carro pequeno demais. Nas webs você vai ver indicado o número aproximado de malas que cabe no porta-malas. Já alugamos uma vez um carro onde quase não cabiam duas malas de mão no porta-malas. Lembre que viajar com um carro carregado de malas é sempre um risco. Falaremos sobre isso mais tarde. E você não vai querer deixá-lo estacionado com várias malas no assento de trás porque não couberam no porta-malas. Por outro lado, se você está planejando fazer um roteiro como o dos Pueblos Blancos de Cádiz ou percorrer pequenos vilarejos de Portugal, não se empolgue e reserve um carro grande demais. Ou você vai sofrer nas ruas estreitas de algumas aldeias. Hoje é bastante habitual poder escolher entre câmbio automático, menos frequente e câmbio manual. Preste atenção se essa escolha for importante para você. Em muitas décadas percorrendo a Península Ibérica de Carro, nunca jamais tivemos a necessidade de alugar um 4x4, nem deixamos de fazer passeios por não contar com ele. Achamos seu aluguel completamente desnecessário. Na era dos mapas online, seja o Google Maps ou os mapas da sua preferência, o GPS já não é um item imprescindível. Quando o carro não está equipado com o navegador, que só costumam levar os modelos mais caros, a empresa pode alugá-lo. Nós nunca o fizemos. Pela sua crescente importância, abrimos uma sessão para falar dos carros 100% elétricos que você vai encontrar unicamente em algumas locadoras. A infraestrutura que permite abastecer os carros elétricos está em uma fase inicial. E em destinos fora das grandes cidades, você pode acabar descobrindo que não há um posto de abastecimento em muitos quilômetros ao redor. Se você alugou um carro 100% elétrico, pode ser que acabe passando parte das férias dirigindo até postos de abastecimento, rezando no caminho para que estejam funcionando e que tenham uma vaga, e se armando de paciência para esperar o tempo necessário até completar a carga. Para deslocamentos curtos, perfeito. Para roteiros longos, por enquanto, o carro elétrico apresenta muitas dúvidas. Verifique se a empresa impõe um limite no número de quilômetros que você pode dirigir sem pagar nenhuma taxa extra. Em muitas empresas, a quilometragem é ilimitada, mas certifique-se que esse seja o caso para o aluguel que deseja fazer, pois algumas empresas cobram uma taxa extra após um determinado número de quilômetros. É importante entender a política de combustível da empresa, porque há duas principais e uma é muito mais vantajosa que a outra. A maioria das empresas oferece a política de cheio a cheio. Você recebe o carro com tanque cheio e o retorna com o tanque cheio. É a opção mais vantajosa. Umas poucas empresas, e quando vemos essa opção Fugimos, oferecem a política de vacio a vacio. Você recebe um carro quase sem combustível, o suficiente para entrar em um posto a abastecer, e você o retorna sem combustível. Além do inconveniente que é sair dirigindo com um depósito quase vazio, você não vai conseguir retornar o carro quase vazio de combustível. Sempre vai ter um pouco mais que quando você o retirou. Essas mesmas empresas oferecem um depósito cheio, que cobram ao preço determinado por elas. Habitualmente, um preço inflacionado. Não aceite essa opção. Em questão de depósito, reserve sempre de cheio a cheio. Você vai ter que localizar sua agência de aluguel e identificar o horário de funcionamento. Se for retirar o carro em um aeroporto, a empresa pode estar no prédio do terminal principal, ou, como geralmente acontece com as empresas low cost, pode estar localizada em alguma das instalações próximas. Descubra como chegar lá para que você não perca tempo ao chegar ao aeroporto. As boas empresas incluem essas informações em seus sites. Ao retirar o carro, descubra também se você pode retornar o carro quando o escritório estiver fechado. Geralmente, há caixa de devolução, onde você pode deixar as chaves do carro no final do aluguel. Se você vai alugar um carro no inverno e pensa dirigir em destinos como Andorra ou muitas regiões montanhosas da Espanha, precisa saber que quando há neve ou gelo na estrada, você é obrigado a colocar correntes nos pneus ou levar pneus de inverno. Caso contrário, você poderá ser multado e ter seu carro imobilizado pelo perigo que significa circular sobre neve ou gelo sem essas ajudas. Várias empresas de aluguel oferecem a possibilidade de contratar esses acessórios pagando uma tarifa adicional. Se você vai viajar com crianças, você precisa saber que a lei obriga ao uso de cadeiras de segurança para os mais pequenos. O tipo depende da idade e altura das crianças e as empresas oferecem o aluguel dos assentos cobrando um cargo adicional. Se você está pensando em levar o carro para outro país, por exemplo, se você vai alugar em Portugal e pretende visitar a Espanha, ou alugar na Espanha e pretendendo visitar Andorra, tem que informar a empresa de aluguel. Algumas empresas não cobram nada por isso. Outras acrescentam um cargo extra por dirigir em outro país. Em todos os casos, é obrigatório comunicar que você está pensando em dirigir no estrangeiro. Se o veículo vai ser conduzido por várias pessoas, você deve indicar isso também. Muitas empresas cobram uma taxa adicional para esses condutores extra. Se você for retirar o carro em uma cidade e retorná-lo em outra diferente, é muito provável que tenha que pagar uma taxa extra para a empresa. Não deixe de conferir. Poucas empresas permitem alugar o carro em um país e retorná-lo em outro diferente. E aquelas que o fazem cobram taxas muito elevadas por isso. De todos os assuntos relacionados com a reserva, o mais importante é o do seguro. Como você já sabe, o seguro é algo que você contrata para não ter que usá-lo. E as decisões quanto à contratação desse seguro são muito pessoais. Há pessoas que, como nós, preferem pagar mais e ter cobertura total. E há pessoas que preferem pagar o mínimo possível e esperar pelo melhor. De qualquer forma, é preciso entender as diversas coberturas existentes. Quanto elas custam e contra o que elas protegem. Na Espanha e em Portugal, é obrigatório contar com o seguro de responsabilidade civil, conhecido na Espanha como seguro a terceiros. Você terá que contratá-lo, a empresa vai oferecê-lo para você com a tarifa básica. A partir daí, a empresa pode oferecer diferentes tipos de cobertura, associados a diferentes quantidades de franquia. A franquia é a quantia máxima de dinheiro que você pode ser obrigado a pagar se ocorrer um acidente ou um contratempo, mesmo que você tenha seguro. Vamos imaginar que você tenha uma franquia de mil euros. Se você se envolver em um acidente ou se alguém bater na porta do seu carro quando você não estiver presente, quando você retornar o carro, um especialista da seguradora avaliará os danos. Se o valor for inferior a mil euros, por exemplo, 500 euros, você vai pagar 500 euros. Se os danos forem superiores a mil euros, por exemplo, se forem avaliados em 3 mil euros, você pagará os mil euros estabelecidos pela franquia. Se você tiver uma franquia cero, nunca pagará nada nos casos em que estiver coberto pelo seguro. Vamos entender tudo melhor com três exemplos práticos. Vamos dar três exemplos porque você verá como as informações mudam dependendo da página escolhida. E porque é muito importante que você entenda essa parte da reserva. O primeiro exemplo é de um aluguel na web da Avis, ou Avis, como você preferir. A Avis oferece três tipos de cobertura. Na opção mais básica, a franquia é de 1.365 euros. Na segunda opção, não há franquia em alguns casos, mas nem o roubo do veículo, nem os danos ao parabrisas são cobertos. E na terceira opção, a mais completa, não há franquia e tudo está coberto. O segundo exemplo é do site da Sixty. Há três tipos de coberturas um pouco semelhantes às da Avis, com algumas pequenas diferenças. Sempre leia a letra pequena. A franquia básica aqui é de 1.200 euros. E o terceiro exemplo é de uma reserva de um carro da empresa Centauro no site do Booking.com. Aqui, apenas duas coberturas são oferecidas. A mais básica, que é oferecida pela locadora, com uma franquia de 1.100 euros. E o que a Booking chama de cobertura superior, que elimina todas as franquias e deixa você completamente coberto. Mencionamos no início do vídeo que o aluguel de carros no Booking.com era frequentemente mais barato do que nos sites das próprias empresas. E explicamos isso em parte por causa do seguro. E agora é hora de entender como esse seguro funciona. Se você contratar um seguro com a empresa de aluguel de carros, com a Avis, com a Sixt, com a Centauro, seja lá qual for, você será responsável perante essa empresa se alguma coisa acontecer com o carro. Se você tiver que pagar algo, pagará para a empresa. Se você tiver uma franquia que o cubra, não pagará nada. No caso do seguro do Booking.com, você estará completamente coberto. No caso da cobertura completa do Booking.com, a forma de funcionamento é um pouco diferente. Se ocorrer um incidente, você terá que pagar à locadora o valor correspondente ao dano causado. E depois com um recibo do que pagou e com os documentos solicitados, você enviará essa documentação ao seguro do Booking para que ele possa reembolsar o que você adiantou à locadora. E se o Booking não me pagar, você deve estar se perguntando, não se preocupe, o Booking vai pagar. O Booking é uma grande empresa, não é uma empresa trapaceira e tem uma grande seguradora por trás. Conhecemos vários casos de pessoas que tiveram que acionar o seguro do Booking e foram pagas rapidamente, sem nenhum problema. Você só precisa seguir as instruções. Mas queremos que você saiba que no Booking.com você vai pagar menos pelo seguro, mas em troca desse preço mais baixo, terá que adiantar o custo de qualquer conserto antes de que o seguro reembolse você. Se você planeja usar o seguro do seu cartão de crédito, caso tenha, precisa ter certeza de saber como funciona. Tentar entrar em contato com o seu cartão de crédito quando houver um incidente no meio da estrada pode não ser tão fácil quanto parece. Você também precisa entender muito bem o que o seguro desse cartão cobre e o que não cobre. Se você não contratar um seguro com cobertura total, a grande maioria das locadoras exigirá uma calção que vai ser bloqueada temporariamente no seu cartão de crédito quando você retirar o carro. Sem esse cartão de crédito, você não poderá alugar um carro. Certifique-se de que seu cartão de crédito tenha limite de crédito suficiente para dar conta da calção que varia de empresa para empresa. Falamos sobre o que fazer antes, sobre a reserva e agora é hora de falar sobre dicas durante o aluguel do carro. Ao preencher os documentos no balcão da locadora, é possível que os funcionários da empresa ofereçam a contratação de um seguro adicional. Você precisa ter clareza sobre o que contratou e nós o remetemos à sessão anterior sobre o seguro para que não precise contratar mais nada. O preço do seguro que será oferecido no balcão geralmente é muito mais caro do que aquele que você pode contratar no momento da reserva. Quando você receber as chaves do carro, é importante perguntar que tipo de combustível o carro usa e ser bem claro quanto a isso. Geralmente, essa informação também aparece na parte interna da tampa do tanque de combustível. Recomendamos também que você assista ao vídeo no qual explicamos como funcionam os postos de combustível na Espanha. Em Portugal, eles fazem isso de maneira semelhante. Pode parecer difícil de acreditar, mas essa dica é baseada em casos reais. Tome muito cuidado para não abastecer seu carro com diesel se seu carro for a gasolina ou vice-versa. Além do fato de que o carro ficará inutilizável com todos os transtornos que isso acarreta, muitos seguros não cobrem o custo da cara limpeza que será necessária para que o carro volte a funcionar. Ao chegar ao carro, principalmente se você não tiver um seguro com cobertura total, vale a pena dar uma olhada de perto, na parte externa do carro, para ver se há algum dano visível. Geralmente, tiramos fotos ou fazemos um vídeo para ter como registro. Se você detectar algum problema, informe os funcionários da empresa antes de sair com o carro. Algumas empresas não levam a sério pequenos arranhões e riscos na carroceria, mas por via das dúvidas, pergunte. Verifique também a condição dos pneus. Vamos falar sobre multas, uma dor de cabeça para muitas pessoas que alugam um carro. Porque, a partir do momento em que você começa a dirigir seu carro alugado, você é responsável por qualquer multa que possa receber. Se você descobrir na hora que recebeu uma multa, informe-se porque normalmente há um bom desconto para pagamentos antecipados. Se você não descobrir que foi multado, não se preocupe, pois a multa chegará ou no seu endereço ou no endereço da locadora, às vezes muitas semanas ou meses depois. E no caso da locadora, ela cobrará de você juntamente com algum tipo de sobretaxa administrativa. As duas multas mais comuns são, a primeira é por excesso de velocidade. Os radares de velocidade estão por toda parte, nas estradas e nas cidades. Alguns estão claramente identificados, outros estão camuflados. E podem haver também radares móveis. Preste sempre atenção ao limite de velocidade, que nem sempre é tão fácil de identificar, e pode mudar rapidamente de um limite para outro. A segunda multa é por estacionamento não autorizado. Em quase todos os centros urbanos espanhóis e portugueses, estacionar sem pagar é uma raridade. É provável que haja algum tipo de parquímetro que você tenha de alimentar para não ser multado. Você precisa entender as regras, pois há zonas de estacionamento reservadas para residentes e também pode haver limites de tempo nas zonas azuis. Mas tenha cuidado, pois essas zonas azuis existem mesmo nas cidades menores. Quanto mais turístico for o destino, maior será a probabilidade de haver algum tipo de cobrança de estacionamento. Uma dica relacionada ao estacionamento é tomar muito cuidado ao deixar seu carro estacionado, especialmente se estiver viajando com bagagem. Roubos dentro de carros carregados com bagagem ou qualquer item de valor não são incomuns, até mesmo em carros estacionados em estacionamentos pagos. Três regras de ouro. Nunca deixe objetos de valor à vista. Não iríamos além e acrescentaríamos Não deixe nenhum objeto à vista. Nem mesmo deixe uma peça de roupa, pois o ladrão pode pensar que você está escondendo algo. Quando estacionar com o porta-malas carregado, não o abra. Pode haver alguém observando e percebendo que o carro está carregado. E se não tiver escolha a não ser estacionar com o porta-malas carregado, procure uma vaga onde possa estacionar de ré contra uma parede, tornando fisicamente impossível abrir o porta-malas. Se você dirigir em estradas com pedágios, é sua responsabilidade pagá-los. Onde houver cabines de pedágio, que é o tipo usual de pedágios na Espanha, você poderá pagar com dinheiro ou cartão de crédito. No caso de Portugal, também há cabines de pedágio. O pedágio em português de Portugal é chamado portagem. E você também poderá usá-las. Mas em algumas estradas, há apenas cabines de pedágio eletrônico, com câmeras que leem a placa do veículo e cobram pelo uso da estrada. Nessas estradas, atenção, não há cabines de pedágio. E é sua responsabilidade registrar o carro antes de viajar para que o pedágio possa ser cobrado automaticamente. Planejamos fazer um vídeo sobre os pedágios em Portugal. Publicaremos o link abaixo deste vídeo quando estiver pronto. Por fim, talvez você se sinta tentado a subir seu carro em um ferry boat. Pode ser para ir da Península até as Ilhas Baleares, o Ceuta e Melilla, ou para viajar entre as Ilhas. Saiba que a grande maioria das empresas de aluguel de carros não permite isso. A única exceção pode ser a navegação entre visa e formenteira, mas é essencial que você se informe com antecedência. Chegamos no final do vídeo. Sabemos que o aluguel de um carro é um assunto que gera muitas dúvidas, porque está longe de ser um procedimento simples e há inúmeras variáveis envolvidas. Esperamos ter ajudado você a navegar por essas dificuldades com a ajuda do vídeo. E se você está pensando em percorrer a Espanha, não deixe de conhecer nossos guias de cidades, guias da nossa autoria, com roteiros super detalhados para ajudar a desvendar cada uma dessas cidades. Esses guias formam parte da nossa coleção de 11 guias de cidades turísticas da Espanha. Quem usou nossos guias achou que foi o melhor investimento que fez para a sua viagem. E como sempre, se você tiver alguma dúvida sobre como alugar um carro, deixe a sua dúvida na caixa de comentários. Vamos ter o maior prazer em tentar te ajudar. Agora você está vendo na tela a lista de vídeos com roteiros de carro que já publicamos no canal. Muito material para preparar uma viagem maravilhosa. e já estamos esperando por você nesses vídeos. Vamos lá!